4 horas e 51 minutos da tarde aqui em Brasília, ao vivo. Senhoras e senhores, jovens, meus únicos patrões, minhas únicas vossas excelências, o amor ao meu país, a gratidão ao estado de Goiás, Jorge Cajuru, seu empregado público. Uma tarde escura aqui na capital federal, já choveu, agora parou um pouco, e eu estou aqui para dar uma satisfação e me dirigir a todos vocês. Pasmem, a semana tem cinco dias úteis, de segunda a sexta. Normalmente o Senado Federal faz três sessões em uma semana, ou seja, duas folgas. Perfeito? Quem tem isso? Em cinco dias úteis, dois dias de folga. Só o Senado Federal. Congresso, Senado Federal. Ser justo com a Câmara. A Câmara trabalha mais, eu sou sincero. Agora hoje, quinta-feira, 14 de maio de 2020, eu fiz ao vivo o programa O Brasil Fala com o Cajuru ao vivo pelo vídeo. Duas e meia da tarde, paro às 13h15, para me preparar a sessão remota digital, que começa 13h30 da tarde, internamente, e 4h da tarde, com transmissão ao vivo do Senado, ou seja, externamente. Hoje, terminei o programa 13h15, 3h38 da tarde, veio por zap a informação de que a sessão foi cancelada sem nenhuma justificativa. Só que eu sei a justificativa, senador Álvaro Dias sabe, porque ele, eu e a senadora Rose de Freitas tínhamos um projeto importantíssimo hoje para defender os brasileiros em desespero contra quem? Contra os banqueiros canalhas em sua maioria. Exemplo, Banco Itaú, que esse ano teve de lucro já 28 bilhões. Banco, que é um negócio melhor que crime organizado. Essa é a verdade. Então, simplesmente, por falar em verdade, saibam, os banqueiros cancelaram a sessão do Senado. Eu sei que o presidente vai falar que não, vai ficar mais irritado comigo do que ele já é, e eu estou cagando. Desculpa, desculpa, desculpa a expressão, mas essa é a realidade. Os banqueiros cancelaram a sessão do Senado hoje, que tinha esse projeto importante, que tinha mais projeto, que tinha discussão, enfim, que tinha trabalho, meu Deus do céu. Começando 4 da tarde e indo até 8, 9, 10, 11 da noite. É isso que faz cada vez mais você se revoltar com a classe política em sua maioria e, principalmente, com o Congresso Nacional. E, repito, sendo justo, a Câmara, presidida por Rodrigo Maia, está trabalhando muito mais do que o Senado neste ano. Sem comparação. Senado, qualquer coisa, cancela a reunião. Agora, o duro é cancelar, como hoje, e não dá satisfação, não dizer o motivo. Tudo que se cancela tem um motivo. Ainda mais uma reunião de um Senado Federal com 81 parlamentares e com assuntos importantes. Porque, por semana, estão sendo votados 5, no máximo 6 projetos. Sendo que você poderia votar 15, 3 vezes 5, dias úteis, 15. Essa semana, então, mais uma vez, 5 dias, só 2 dias de trabalho. E eu, Jorge Cajuru, senhor empregado público, vou falar mesmo. Não tenho medo de ser caçado, de conselho de ética, do diabo. É um direito meu de falar e, principalmente, de contar a você o motivo. Repito, banqueiros, canalhas, gangsters, em sua maioria, porque eu não generalizo, cancelaram a sessão de hoje por interesse próprio. Bancos, como vocês conhecem, Itaú, Bradesco, esses bancos cada vez mais bilionários e os brasileiros cada vez mais em desespero. Muito obrigado, saúde, Deus, um ótimo final de quinta-feira. E sessão do Senado agora, só na próxima terça-feira. Amanhã não tem sexta, segunda-feira também não tem, só terça-feira, 4 horas da tarde. Vá pra Punta de Leste!